Bem galera, pra evitar o transbordamento do laguinho caixa d'água, eu faço a dica pra vocês, eu vou ter que pegar e alargar um pouquinho mais, mas eu fiz uns furinhos aqui ó, tá vendo? Então fiz também um Vzinho bem pequenininho aqui e aqui ó, tá vendo? Só que esse furinho eu fiz pequeno demais, vou ter que alargar ele um pouquinho, usei uma broca daquela bem fininha pra fazer esses furinhos aqui, então quando, por exemplo, às vezes tem uma chuva muito forte, ou então quando eu encho demais ele, o que que acontece? Esses furinhos eles ajudam a escoar a água, tá vendo ela pingando aqui ó? Então ajuda a escoar a água e evita aquele efeito transbordamento né? Então eu só vou ter que dar mais uma largada aqui, os furinhos, e aí ajuda pra caramba pra não ter mais aquela coisa desagradável que eu já tive, de dar uma chuva forte demais, e aí, onde você vai ver, ele tá transbordando assim, aí saem essas plantas, acaba caindo no chão, mas ajuda, tá? Então é a dica que eu vou passar pra vocês, só usem uma broquinha um pouco mais grossa pra fazer isso daí. A minha tá assim, que ele também suja né, claro, a sujeira vem pra cá, então de vez em quando tem que dar uma limpada, mas eu vou só largar um pouquinho aqui, mas funciona gente, beleza? Aí fica desta forma aí, tudo bem? Valeu e até a próxima! Música Música